Um caso que aconteceu e é registrado sempre nas cidades com o maior risco de acidentes por conta das chuvas. No Nordeste Mineiro, iniciam essa semana com a preparação de enfrentamento dos fenômenos climáticos. O sinal de alerta é apertado no início de novembro e segue até o final do ano com monitoramento de volume das águas em áreas afetadas. As reuniões serão realizadas nas cidades Polo. A presa civil no Vale do Mocorim foi realizada no auditório do 19º Batalhão em Teoflotone. Os comandantes de unidades de 21 municípios participaram de palestras e troca de informações. No decorrer de uma semana, o evento trata de reduzir os riscos de catástrofes em cidades Polo. É importante realizar esse workshop justamente para nós fazermos essa divulgação das ações. E o que a gente pode fazer para prevenir, nesse período chuvoso, os desastres. Então a prevenção é extremamente importante. Assim como em caso de ocorrer algum desastre, o que nós vamos fazer? A rede de contatos que é importante a gente formar para poder dar, fazermos frente a essa situação. Ao capacitar militares em comando em cidades do Vale do Mocori, a PM prepara os agentes para atender a população com maior agilidade, segundo o militar. Então essa articulação que a defesa civil, ela provoca junto com a polícia militar, justamente de mobilizar as prefeituras, mobilizar os órgãos públicos, as empresas, inclusive a sociedade civil. Então é muito importante toda essa articulação. O 19º Batalhão, sediado em Teoflotone, é responsável pela segurança pública em 21 municípios do Vale do Mocori, com população estimada em quase 300 mil habitantes. Em caso de acidentes climáticos, é importante que as comissões municipais de defesa civil saibam como acionar o Estado através da polícia militar, da forma correta para receber ajuda específica o mais rápido possível. Teoflotone já se preparou para chuvas no final do ano, segundo Lívia. As áreas de risco foram mapeadas e a limpeza dos rios está em andamento. A previsão de chuva no final do ano, por enquanto, não é severa. Nós temos aí uma previsão de bastante chuva aqui para a região, mas sem grande severidade. Muito volume, mas não muito severos. É a previsão e é o que a gente espera também enfrentar aí nos próximos meses. Teoflotone é agente da SEDEC, coordenadoria estadual de defesa civil. A prefeitura mantém agentes capazes de elaborar documentação para solicitar ajuda do governo em nível do Estado e União, o Avadam. O objetivo desse workshop é o alinhamento das ações, para que as pessoas que forem atingidas por algum tipo de desastre, elas tenham uma resposta o mais rápido possível para estar saindo daquela situação ali de vulnerabilidade social. Este é o almoxarifado regional da defesa civil em Teoflotone. Dele sai ajuda para os 60 municípios do Nordeste Mineiro. De acordo com o militar, as prefeituras precisam informar corretamente o que precisam em caso de enchentes e famílias atingidas. A gente já tem essa situação toda mapeada pela defesa civil municipal, já tem as áreas de risco. E quando já se inicia o período chuvoso, ou seja, uma chuva mais forte, o pessoal já está de plantidão para ponto a atender se houver algum sinistro. Aí, gente, todo cuidado para precaver mesmo, evitar qualquer tipo de tragédia, porque quando vem muita água a gente sabe que tem bastante lugar ali na região do Vale do Mucuri que simplesmente é devastada. Toma cuidado. Toma cuidado. Toma cuidado. Toma cuidado. Obrigado.